Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson e nesse vídeo eu venho trazendo a revista Tapawé Vitrine 2 de 2022. Vamos então ficar por dentro de todos os lançamentos. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve para ficar por dentro aí de todas as novidades. E se você já é inscrito, capricha aí no super like. Olha só a tigela, por R$ 79,90. Temos aqui também, olha só, o verão, a mesa com os lançamentos aí do limão siciliano. Temos aí a tigela também, olha só, de 550 ml. Levando uma, sai por R$ 39,90, duas por R$ 34,90 cada uma. Já aqui, olha só, deixa eu dar um zoom aqui para vocês estarem verificando. De 6,6 litros por R$ 99,90. E aqui ao lado, olha só, tem também o kit tigelas por R$ 319,50. Aqui tem de 2,5 litros por R$ 69,90. Olha só, olha só, aqui diversas combinações em um só produto, olha só, tem petisqueira, pedestral, pedestal. E ele aí, completo, tá? Olha só o lançamento, por R$ 109,90. Já aqui, temos o copo, por R$ 32,90, levando 4,00, olha só, sai por R$ 25,90 cada um. Já aqui, temos a jarra, por R$ 79,90, 29% aí de desconto. Temos promoção aqui também, olha só, nova cor. Do prato. 1 por R$ 32,90, levando 4,00, sai por R$ 25,90. E voltou aí, nova cor. Esse porta-bolo por R$ 89,90. Aqui tem essa promoção, olha só, nova cor também, mais praticidade aí para levar guardanapos à mesa, por R$ 27,90. Já aqui, temos essa promoção, olha só, da tigela, por R$ 69,90, a tigela batedeira. Aqui temos essa promoção também, olha só, da escumadeira e do pegador, por R$ 37,90 cada um. Aqui não tem promoção, aqui está tendo essa promoção, olha só, do Super Chef Mini, por R$ 129,90. Aqui temos o descascador 6 em 1, olha só, um produto, várias funções aí, por R$ 31,90. Lembrando, se você quiser ver aí tudo nos mínimos detalhes, é só pausar o vídeo, tá? Aqui tem um de chocolate, olha só, tapioca, aí aqui tem do chocolate cappuccino, olha só. E qualquer, olha, leve qualquer tapa, ó, é redondinha aí, por R$ 34,90. Aqui não tem promoção, oportunidade única, olha só, no açúcar aí, tá? Da tapaué aí, olha só, caixa açúcar, por R$ 39,90 cada uma. Olha, aqui está tendo essa promoção de granola, da tapaué de granola, caixa, por R$ 49,90. Tem um kit também aí, mas não está promocionado. E aqui ao lado tem a floral, olha só, por R$ 41,90. Leve tupper potinho, olha só, de canela, pimenta ou orégano, por R$ 22,90 cada. Aí aqui tem essa promoção também, olha só, o floral e freeline, por R$ 32,90. E aqui tem essa promoção, olha só, o redondo temperos, por R$ 24,90 e os outros frutos ou molhos, por R$ 43,90. Aqui tem, olha só, cebola roxa bronze, olha só, por R$ 31,90, qualquer produto aí, dessa página. Aqui tem promoção, olha só, leve as tigelas visual de R$ 1,00 e R$ 1,50 por R$ 79,90 o conjunto com novas cores. Olha só, cebola roxa, cebola roxa, paga R$ 79,90 levando o conjunto, caso compre somente uma, não fica promocionada, tá? Leve aqui a tigela visual de R$ 25,90 por R$ 29,90 cada uma. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês estarem verificando, olha só, tem a de framboesa, vinho e tem algodão doce. Com 38% de desconto. Já aqui, temos o tomate, olha só, tapas tomate, por R$ 31,90 e a base empilhável por R$ 25,90, tá? Aí aqui, olha só, com nova cor também, tem os empilháveis por R$ 49,90, 28% de desconto. Aí aqui, olha só, com nova cor também, o gourmet 430 ml por R$ 39,90. Aqui não tem promoção e o nosso foco é promoção. Aqui os retrates, mas não estão promocionados, as garrafinhas. Olha só, aqui tá tendo essa promoção na caixa ideal por R$ 62,90. Aqui tá tendo essa promoção no conjunto de forminhas para picolé com bandeja por R$ 109,90. Na compra do conjunto, cada forminha sai por R$ 18,32. Olha só. Aqui não tem promoção. Aqui tá tendo essa promoção, olha só, no copo com bico dumbo. Por R$ 36,90 cada um. Frente e verso aí da decoração, tá? Aqui leve qualquer estojinho aí, princesas, por R$ 24,90 cada. Eu tô dando um zoom pra vocês estarem verificando. Olha só, tem da Ariel, da Frozen, da Bella. E aqui ao lado tem da Jasmine, Cinderela. Todas aí com 21% de desconto. Já aqui temos, olha só, a Tupper Baby, o copinho por R$ 27,90. E leva aí o Tupper Pratinho mais o copinho com bico por R$ 64,90. Esse preço é levando os dois produtos, porque o Tupper Baby redondinho aí, olha só, não está promocionado, tá? Aqui tem essa promoção do escorredor de louças por R$ 149,90. Uma economia de R$ 40,00. Já aqui, temos promoção nos olhos por R$ 109,90 cada. Vamos ver o que tem mais de promoção. Aqui, torna-se um anfitriã. Olha só, tá dando um zoom pra vocês estarem verificando todas as informações. Nível 1, olha só, R$ 649,00. Aqui tem o nível 2. E o nível 3. Aqui, ofertas imperdíveis, olha só, por R$ 9,90 cada, pente. E aqui, temos pote por R$ 49,90. E aí, a Tapa Redondinha por R$ 31,90. Temos mais promoções aqui, olha só. Tapa Erlimão por R$ 24,90, o Copo Colos, 1 por R$ 28,90, 2 por R$ 21,90 cada. E aqui, temos a tigela Murano Púrpura por R$ 36,90. Mais promoções aqui, na tigelinha por R$ 29,90. Tem a Tapa Erlimão por R$ 44,90. Aqui, ao lado, olha só, temos aí o Saleiro por R$ 29,90. Aqui, para o Biscoito, temos aí essa Tapa Erlimão por R$ 55,90. Olha só, de Canela, Pimenta ou Orégano por R$ 19,90. Qualquer potinho, tá? Aqui, olha só, na compra do porta-lanches com divisórias, levam a EcoTapa por R$ 29,90 cada. Mas caso você não adquira, ou não queira adquirir, você pode adquirir aí o porta-lanches por R$ 69,90 individual. Tem aí no Universo e Peônia. E tem também aí, caso você queira comprar somente a garrafinha, você paga aí R$ 36,90, tá? Também aí, disponível no Universo ou Peônia. Nova cor aí, do Espremedor Murano. Olha só. Está com 27% de desconto por R$ 15,90. A partir de agora, vamos ver a revista Você Pode, Tapa Er, tá? Também aí, da vitrine 2, de 2022. Que essa revista aí, já é exclusiva para os consultores, tá? Então, eu vou passar aqui, para vocês estarem verificando aí, todas as informações, tá? Para novos consultores, aí tem as atividades. Surpreenda na hora de demonstrar. Olha só. Temos aqui a linha Termo Tup, TAP, né? Minha Termo TAP. Vem aí na vitrine 3, de 2022. Aqui, atividade, olha só. Na semana. Na semana. Aqui, nova cor. Olha só. Instantâneas, mágicas, encanto. Linda, né? Amei aí. Presente da anfitriã antecipado. Olha só. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e comentário. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho